E olha que clima, hein, no nosso estúdio. Por quê? Por quê? Ai, um globo de luzes. Gustavo tá aqui completamente perdido pela primeira vez. Ele não sabe o que fazer. Porque digo pra vocês, teremos uma surpresa. A Jessie já sabe mais ou menos a surpresa, porque ela está pronta, então a surpresa é de vocês. Jessie, pode entrar! Nossa debutante, lindíssima! Ah, gente! Olha, olha ela. Fica aqui no foco de luz. Mas Jessie, assim, você sabe que festa de 15 anos tem um monte de coisa. Óbvio que a gente ia te dar uma festa aqui dentro dos limites do nosso estúdio, né? Lógico. Mas festa de 15 anos tem várias coisas, né? Tipo uma valsa. Era seu sonho ter festa de 15 anos. E geralmente o pessoal chama o quê? Um Kwan Raymond pra fazer uma valsa. Um príncipe, né? Chama um príncipe. Então, a gente trouxe um príncipe pra você. A gente tá dentro da Globo, afinal de contas, então a gente podia chamar quem a gente quisesse. Nada mais justo do que chamar o maior príncipe das festas de 15 anos de todos. Né? Quem? Quem? P. Ainda não saiu. Pode entrar. Vem pra cá. O príncipe da Jessie. Cadê o príncipe? Que louco. Ai, cadê o príncipe? Brode, quem botou esse banco aqui? Ah, é o Bruno! Ai, cara. É só uma entrada. Seu príncipe Jessie era o que deu pra fazer. Foi super em cima da hora. Pra quem é, tá ótimo, né? Pra quem é, tá ótimo. Né? Tá bom, tá arrumadinho. Dança uma valsa aí, Bela. Faz alguma coisa? Ai, meu pai. Ainda quebra o estúdio. Olha, ele não sabe dançar, tá, gente? Só pra vocês saberem. Olha que bonitinho. Tá uma mistura. Vocês sabem que esse terno é bem parecido com o terno aqui do garçom do nosso estúdio, né? Tem isso? Vai falar que ele não sabia. Planta faz isso? Planta faz isso. Planta faz isso? Gente. E pra finalizar. Uau! Fiquei atento. Vocês sabem que o Bruno é traumatizado. Não quer dançar com o Bruno, não, Gustavo? Ai, vai ser feio, porque... Ele só quer dançar com o PA. É, é bravo. O Gustavo só quer dançar com o PA, gente. Ele só quer dançar com o PA. Ele é assim, gente. Bruno, você... Ah, essa música é idain. Trava na pose. Não, não. Já fiz o que eu tinha que fazer. Tô com a canela doendo. Tô com a canela doendo. Gente, o Bruno é traumatizado, tá? Porque ele nunca foi príncipe de festa de 15 anos. Desliga isso aqui. Volta com a luz, pelo amor de Deus. Todos os meus amigos eram chamados pra serem príncipes. Ganhavam cachê alto. E eu não... É que o Bruno era malhação, né? Em 1982. Mas que daí? Não podia ser convidado pra ser príncipe? O Sol, o Dado, o Mocotó, os caras lá da Galã. Por que não um Fabinho, um gordinho, sabe? É pra representar. Entendeu? Não tinha naquela época. Não tinha. Falto o tato. Tu não tinha aqui, ó. Tu não tinha. Ficou feliz? Demais. Muito legal. Nossa, olha como eu fiquei linda. Ficou chiquérrima. Você se decepcionou um pouco. Você fez a cara igual quando o Arthur voltou do Paredão Falso. Só faltou o ovo de parte. O príncipe. A cara de azia. Ela não entendeu muito bem. Cadê o príncipe? Cadê o príncipe, galera? Gente, Bruno, sai da frente. Cadê o príncipe? Galera.